Olá amigos e clientes, um bom ano de 2022 para vocês, tá? E nesse ano especialmente, nós temos dois motivos para comemorar, dois, tá? O primeiro é que o Grupo Aguilar, a Jarfel e a Saara, completa 50 anos de atividade fabricando as melhores máquinas para blocos e tijolo ecológico que a gente conhece no mercado brasileiro e no mercado internacional. A gente é muito conhecido por fabricar máquinas de diversos portes, desde uma forminha manual até uma grande usina de fabricação de bloco de concreto. Aqui atrás nós temos o sonho da maioria, uma máquina super industrial 6.4 que ela é uma máquina magnífica, por quê? Porque ela é uma HP, ela é uma hidráulica na compactação e pneumática nos demais movimentos, tá? Só que é um maquinário de um valor relativamente alto, normalmente comprado por grandes indústrias ou empresas que já estão no ramo há muitos anos, tá? Então o sonho da maioria é poder realmente ter uma máquina hidráulica. Então o que acontece? Normalmente ele compra a máquina pneumática. Falando em máquina pneumática, a máquina que mais vendeu no ano de 2021 foi a linha ágil 4.3 e 3.2. E por que não vendeu a 6.4? Porque não existia. Porque pneumática com seis blocos por vez, força muito e a qualidade do bloco cai demais, tá? O que nós fizemos agora para lançamento, que é a segunda novidade depois do aniversário da empresa? Nós fizemos para o lançamento a linha ágil 6.4 HP. Olha bem, HP 6.4, só que é na linha ágil. Veja bem que legal, uma máquina hidráulica com o preço de uma máquina pneumática. Então seja você um dos primeiros compradores, tá? Da máquina ágil 6.4 HP hidráulica pneumática. E vai produzir blocos de extrema qualidade. Veja bem, olha um paver que é possível ser produzido nas máquinas hidráulicas. Porque na linha pneumática, realmente fabricar paver não é uma boa opção, tá? Agora sim, você tem a oportunidade de ter uma ágil 6.4, 6 blocos de 9, 4 blocos de 14. E ela solta 8 pavers por vez no tamanho 10x20. Isto é uma máquina de porte grande no preço de uma máquina de porte pequeno. E ainda quer mais? Nós temos um financiamento esperando por você direto no Grupo Aguilar. Você entra com 50% do valor, ou seja, dos 90 mil, você entra com 45 mil. E os outros 45 mil, nós temos um financiamento próprio que vai até 36 meses com juros de apenas 1% ao mês. Ou seja, é um juro muito menor do que o juro bancário, tá? Vamos no departamento de engenharia e veja bem como está sendo desenvolvido todo esse projeto. A máquina, antes de entrar no mercado, ela é totalmente ensaiada, ela é feita toda uma sequência de movimentos do equipamento, tá? E esse equipamento, depois de testado e aprovado no computador, é que ele entra na linha de montagem. Nem foi lançado e nós já temos gente na fila de espera. Procure o nosso departamento técnico, tá? Faça a sua reserva, aproveite porque o prazo de entrega não está curto, mas você ainda recebe nesse primeiro semestre o seu equipamento, tá? Bom, se você gostou dessa ideia, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar um joinha e curtir a gente, tá bom? Então, um grande abraço, um bom ano de 2022, um abraço pra você e não deixa de curtir a gente. Rapaz, o vídeo de hoje foi bom, hein? Nossa, foi muito legal. E se você quiser assistir mais conteúdo como esse, é só dar um pulo lá no nosso canal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E comenta aí quais temas a gente ainda pode falar aqui, não é não? Ó, já tem mais um vídeo perfeito saindo aqui do canto, hein? Se eu fosse você, eu dava um clique.